E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre três situações que nem aporretada eu vendo um cachorro meu. Mas antes de entrar no assunto, entra aqui no nosso canal e inscreva-se, tá bom? Vou falar hoje sobre as três situações que nem foda-se eu vendo um cachorro. Então vamos falar da primeira. Ó, a primeira questão que é legal colocar é a questão quando vem um casal aqui e a esposa tá grávida. É óbvio, casal, a esposa grávida pode ter seu cãozinho. Inclusive, não há problema algum em ter um filhote com uma grávida. De fato, a gente até já fez um vídeo, tá aí, enfim, falando sobre a gravidez e o cachorrinho. Isso é totalmente normal. Mas o que não pode, o que eu não aceito, é quando vem o cara, entendeu? Vem o marido e ele quer suprir uma carência que ele acha que vai ter porque a esposa vai despender muito tempo dela com o filho de vocês e não contigo. Não, isso tá errado, entendeu? Não pode. Vocês têm que estar muito bem conversado, o casal. O casal tem que entender que sim, como uma criança humana, vamos dizer assim, o filhote também tem as suas carências, tem as suas necessidades. Então, eu só vou vender se o casal tiver, sentir a firmeza do casal, principalmente sentir a firmeza na tua esposa. Que ela fala assim, não, eu quero, a gente vai curtir, eu tô grávida. Sim, eu estou grávida, mas a gente vai curtir. Aí sim, agora, você achando que vai, pô, o que eu vou fazer, pô, minha esposa, e acha que vai com um cachorro tomar um espaço de uma carência, não. Isso com certeza não vai dar certo. O segundo ponto que eu quero destacar é quando eu recebo um telefonema aqui de pais falando que quer um cachorro porque eles querem, eles acham legal dar um cachorro pro filho, porque assim eles vão passar teor de responsabilidade. Ó, eu, primeiro ponto, eu acho assim, se você acha que você vai ensinar responsabilidade pro teu filho dando cachorro pra ele, tá meio estranho o negócio aí, tá? De fato, o filho vai, quer um cachorro, tá pedindo pro pai, porra, legal. Só que ali, vamos pensar assim, uma criança de 10 anos, de fato, ter um cachorrinho naquele momento é uma prioridade. Mas a gente tem que pensar que esse cachorro, ele vai crescer, ele vai ter necessidades, a gente tá falando isso num animal saudável, um cão saudável, de pelo menos 10 anos. Aí tu pensa no teu filho, ele com 10 anos, o que que são 10 anos na vida dele? Cara, teu filho vai entrar na adolescência, teu filho vai ter a primeira namoradinha, cara, teu filho vai entrar na faculdade. O que era prioridade ali atrás, aos 10 anos, foi se perdendo durante esse período. Então, quando tu comprar um cão, compra pra você, estude esse cão, vê se você curte, porque o cachorro é pros pais, não pros filhos. Porque teu filho, a gente querendo, querendo, a gente cria filho pra voar. É lógico que vai ter responsabilidade, provavelmente no comecinho teu filho vai querer escovar, vai querer passear, mas como eu disse, com o passar do tempo, essas prioridades vão sumindo e vão vir outras prioridades na vida do teu filho. Então, pensa bem na hora de dar um cachorro pro teu filho, que na verdade é pra ti. E da mesma forma, eu sentindo a firmeza que vocês estão conscientes que esse cão vai estar na mão de vocês, vocês sabem que vocês vão tomar conta da vida desse cão, beleza. Tô vendendo também pra vocês, só dessa forma. A terceira situação é uma coisa que já aconteceu aqui. Pensa na situação, é um casal, mas que na verdade está separado, e vem um dos ex-cônjuges, vamos dizer assim, e quer presentear seu filho que vive com a ex ou o ex. Cara, isso tem que ser muito bem conversado, entendeu? Caso você não pode dar um cachorro pro teu filho que tá com a sua ex pra dar mais trabalho pra ela, sem ela tá sabendo o que vai acontecer. Porque sim, porque um cachorro dá trabalho, um gato dá trabalho, existe necessidade. Entendeu? Você tem que chegar, ah, porra, não converso com a minha ex, não converso com o ex, eu não gosto dele, não sei o quê. Cara, mas ter um filho no meio dessa história, converse com a ex, isso tem que ser uma ideia, e você tem que chegar nesse entendimento em conjunto, e aí sim, vocês ligam pra mim, ah, se eu também sentir firmeza, beleza, também, aí sim eu vendo esse cachorro pra vocês. Bom, pessoal, é isso, você que tá aparecendo com, pô, que cara chato, pô, cheio de questionamento, cara, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer por quê? Porque eu tenho que preservar pela vida dos filhotes que saem aqui de casa. E de fato, cara, se eu for em outro lugar, e o cara não perguntar nada, simplesmente vender pra você o cão, ah, não, esse cara não é um bom criador. A gente tem que ter consciência do que é ser criador. Bom, então é isso, pessoal. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Até quinta-feira. Tchau, tchau.